Olá galerinha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer um inbox agora dessa chave de precisão que eu comprei no atacadão. Comprei para mim tudo eu usar no meu celular, na minha câmera fotográfica. Às vezes o carro me parafuso alguma coisa. Vou abrir aqui para vocês. É da Westen, Westen, uma coisa assim. Chave de precisão. Ela tem cinco fendas, um barra seis milímetros, 2.0 milímetros, 2.5 milímetros, 3 milímetros. Ela tem quatro philips, 1.6 milímetros, 2.5 milímetros, 3 milímetros e uma ponta de agulha de 2.5 milímetros. Jogo contendo um cabo e dez pontas de precisão. Ela é ideal para relógios, armações de óculos, brinquedos, eletrônicos e etc. Tá vendo? Ela é a origem China. Não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo. Agora eu vou abrir para vocês. Não esqueça lá que estou um pouco gripado, é. Não é coronavírus não, mas é gripe. Comprei, eu paguei R$ 9,90 quase dez no mercado do atacadão. Rompei porque eu estava precisando. É preciso ir lá. Vou mostrar para vocês. aqui. Ele tem guardado aqui dentro. Peraí que eu vou tentar abrir para vocês. Aí, ó. vamos ver se vocês vão ver aí. Essa aqui é... Nem sei como que sai. Ah, é assim. Tá vendo? Aí você pode estar trocando, ó. Aqui é o estoginho dela. Pra você guardar. Aí você põe aqui. Dá a ver com esse negocinho aqui. Essa aqui é massa. E é bom que ela tem chave de fenda de vários tamanhos para pequenininho. E é, até agora eu não vou falar, é. Não vou falar se é bom porque eu não... Mas eu acho que eu gostei. Essa bolinha aqui deve ser de enfeita, eu acho. É, pra mim usar as minhas coisas pequenininha. Tomara que ela seja de imã. Peraí, vou tirar essa prova já. Aguarde um minuto que eu vou trazer um imã. Quer ver, ó. Quer ver, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, arrostei. Sabe pra que tem... É bom... Toda chave. Você comprar... Não importa também, é bom ter, mas por quê? Caiu um negocinho. Aí se você pegar, você vai lá e... Entendeu? Você vai lá, vamos supor que seja um parafuso. Aí você pega, pode ver que grudou. Aí você consegue puxar o parafuso que caiu. Muito bom. Vou usar. Porque às vezes eu tenho aparelhinho pequenininho, que nem minha câmera. Escapou uma vez o parafuso. Aí... Não tinha chavinha. Aí eu... Entendeu? Aí eu tive que emprestar de alguém. Mas agora não. Agora eu tenho a minha. Vamos ver se é boa, se isso aqui aguenta. Porque eu comprei um de shilling. Eu venho mostrar pra você. É, eu comprei um de shilling que... Um desse aqui eu fui apertar o parafuso. Estrago, não aguento. Vamos ver se é bom. Comprei no... Atacadão. Paguei nove e pouquinho. Nove e noventa. Quatro e dez reais. Ah, pessoal. Queria pedir um favor pra vocês. Curta meu canal. Inscreva no canal. Compartilha. Deixe aquele like maroto. Ative o sininho para receber notificações, que é o blog do Piva Cantizane. E também siga nas minhas redes sociais, que é Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. E meu WhatsApp para contato ou amizade é o 15998 38875. Até a próxima e fique com Deus. Fui.